Olá pessoal, quem está falando aqui é o Hernani Júnior e antes de começar esse vídeo eu quero passar dois avisos bem rápidos. Primeiro eu quero agradecer as marcas que me apoiam, que me endorçam e elas foram responsáveis por tornar possível essa série. São elas a Santo Ângelo que me apoia há bastante tempo, a Furman também, a Stringberg que me tornou possível com esses baixos bem legais para fazer essa série, a Edifier que me ajuda na monitoração para eu conseguir fazer esses timbres, a Stunner que cede esses amplificadores para fazer essa série da melhor forma possível, a Cover Baixo que me ajuda muito na divulgação, a TBTec que são os Prés Amplificadores e a vocal, fone de monitoração e microfone. Muito obrigado! Outra coisa é sobre a ideia da série Timbre dos Messes. A ideia da série não é fazer um clone do timbre do baixista em questão, é mostrar as técnicas, efeitos e os macetes que ele usa para chegar no timbre dele, assim você pode tocar usando essas dicas também com o mesmo timbre do artista que você gosta. Então, não adianta você chegar no comentário e falar, nossa, mas o som não tem nada a ver, porque essa não é a ideia da série. Bom, hoje a gente vai falar do Duff baixista do Guns N' Roses, que é também um dos baixistas mais pedidos, inclusive tá naquela lista que eu passei alguns vídeos atrás para vocês escolherem, um dos baixistas mais pedidos, então tá aí. Duff, o baixista do Guns N' Roses, uma das maiores bandas do mundo. O Duff usa há muito tempo, e usa até hoje, o contrabaixo Precision Jazz Bass, que é exatamente o contrabaixo que eu estou aqui, que é o CAB 16 da Stringberg, modelo Precision Jazz Bass. Inclusive, para chegar no timbre dele, eu usei esse contrabaixo aqui da Stringberg, que eu já falei para vocês, usei também o amplificador que você já conhece muito bem, que é o B240 da Stunner, e usei alguns efeitos, dentre ele o Fuzz da Furma e outro efeito que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. No amplificador eu não mudei nada, deixei todo o flat, grave, médio, agudo, e no contrabaixo eu abri todos os Knobbs, os Knobbs de volume e o de tone estão abertos. Ah, e outra coisa que eu não posso esquecer, você também não, para chegar no timbre dele você tem que usar a paleta que ele usa também. Dá uma olhada. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto